Olha aqui, galerinha, grava o meu dedo, olha aqui, animado nobre, né? Primo, pai, grava aqui meu dedinho. Estou gravando, amor. Estou gravando? Estou. E a pista? A pista? É. Está com chique. Olha. É isso. Faz uma manobra aí. Ó. Olha aí, tem que ter que ficar bonitinho. E o galerinha é bonitinho.